Essa vai para os ciganos de todo o Brasil Um abraço do Sandro Lucioso Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai Que quer saber Se ele concorda com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Música com qualidade Música com qualidade Música com qualidade Música com qualidade